O que é energia? A gente quer que eu trouxe esse número aqui pra gente sofrer esse número. A energia dele ali, a gente vai sofrer o número. Então, eu só trago o número aí. Trago o número de eu, trago o número de eu, trago o número, a gente vai sofrer o número.